Olha só, em Governador Valadares, a Polícia Militar foi chamada em uma escola porque uma funcionária encontrou uma arma de fogo dentro de uma sacola de plástico. O idoso de 61 anos foi preso. Gente do céu. Quem vai explicar isso pra gente é Camila Oriol. Uai Camila, que conversa é essa? Pois é, Nico, um grande susto, né? Quando a gente fala de arma em escola, a gente já fica preocupado. Achando que talvez um aluno levou essa arma pra dentro da escola, que poderia estar programando alguma outra tragédia. Mas dessa vez, graças a Deus, não foi nenhum aluno e não chegou nem a uma... Chegou bem perto de uma tragédia, viu? Essa arma foi encontrada dentro da escola professora Maria Damásio de Barros, no Distrito Industrial. Uma funcionária estava mexendo em uma das salas e encontrou uma sacola com essa arma, uma garruxa calibre .22, dentro da sacola, junto com os papéis. Desesperada, óbvio, né? Ela acionou a polícia. Quando os militares chegaram no local, foram investigar a situação. Perguntaram, inclusive, se aquela sala, alunos teriam acesso a ela, mas a diretora da escola disse que não, que eram apenas funcionários e professores. A polícia começou a investigar, foi olhar dentro dessa sacola o que que tinha e no meio dos papéis encontrou um documento desse homem de 61 anos de idade. Ele é um prestador de serviços da escola e ele foi chamado, né? Ele confirmou que a arma era dele. Por isso, o homem foi preso e encaminhado para a delegacia. Agora, Nico, ele está à disposição da justiça e vai ter que explicar por que que ele estava com essa arma dentro da escola e onde ele conseguiu essa arma de fogo, viu, Nico? Todo encrencado, mas pelo menos ele falou a verdade, né, Camila? Olha o lado bom disso. Imagina se não fala nada. Aí já ia ficar suspeitando aqui, que é não sei o quê, aluno que tenha levado a arma, pode ser ameaça contra o professor, contra a escola, já era outra coisa. Pelo menos ele falou a verdade. Falou a verdade, foi conduzido. Lá se explica, né, a respeito disso, né, e vai responder ao processo entendendo o delegado da forma como entender, né? Obrigada, Camila Uriel.